Olá, aqui é o Victor Palandi, seja muito bem-vindo à nossa pré-estreia aqui do nosso treinamento Inteligência Artificial para Copywriters. Esse é o nosso treinamento mais novo, mais quente, em que eu mostro como você pode usar o chat GBT e outras ferramentas para desenvolver toda uma estratégia, toda uma comunicação persuasiva e assim você ser bem mais visto, conseguir cobrar preços melhores, ser mais produtivo, com menos estresse como copywriter, tá bom? Esse treinamento vai ao ar primeiro para os nossos membros do grupo no WhatsApp, e o grupo no WhatsApp é gratuito, então você pode clicar aqui no link da descrição e entrar lá no grupo para já ter acesso antecipado a esse treinamento, e também você já pode se inscrever no canal para ser notificado sobre novos treinamentos e novos vídeos, novos episódios do podcast Fala Copywriter, e acima de tudo ao longo desse nosso treinamento você vai ver comandos, ideias, estratégias para gerar conteúdo para YouTube, artigo para blog, carta de vendas, definição de público-alvo, redes sociais, uixi Maria, e muita coisa aí, com objetivo de você não ser um copywriter limitado que só faz testigos, mas sim você ser um copywriter que abrange todas as estratégias de marketing digital, consegue criar uma comunicação persuasiva que é muito mais congruente e mais completa. Assim você vai conseguir se destacar e se tornar cada vez mais um copywriter admirado, requisitado e bem visto pelo mercado. Combinado? Então você não perde por esperar, é um treinamento gratuito, mas é um treinamento completasso sobre inteligência artificial para copywriters. É isso, eu fico te esperando então na nossa estreia. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.